Fala aí molecada, beleza? Aqui é o Madaça e eu estou de volta com esse jogo aqui que é o GRID 2. Bom galera, vocês vão ver que eu modifiquei bastante o meu jeito de jogar aí. Primeiramente foi a visão, né? Que eu já troquei aí logo de cara. Bom, nessa corrida que eu fiz aí, eu ainda estou usando o volante, tá? Eu quero dizer que eu tentei treinar bastante no multiplayer, mas eu praticamente só terminei em último. Tá muito difícil para quem usa volante, principalmente para mim, que foi muito difícil e está sendo muito difícil de acostumar com esse jogo. Vocês vão ver aí galera, que eu vou tentar fazer algumas experiências, tá? Com relação ao controle. Então, antes, nessa primeira volta eu fui, nessa primeira corrida eu fui de cara. Fiz mais ou menos, eu bati bastante, mas cumpri o objetivo. Era o que importava, tá? Então esse jogo aqui, eu tinha falado no começo da série que eu ia tentar jogar da maneira mais realista possível. Só que o jogo, ele não foi feito para isso galera. Ele foi feito para se jogar no arcade. Ele é uma mistura de um simulador com arcade, mas o que predomina aí é a versão arcade. Bom, eu vou ficar quietinho um pouquinho aqui para ele explicar a parte do confronto aí, né? Eu vou deixar os carros do evento para trás o mais rápido possível. Não, na verdade é o ultrapassagem. Todas as ultrapassagens fazem certo número de pontos. Mas quanto mais rápido você passar os carros, mais pontos vai ganhar. Não se esqueça de manter um olho na pista e outro no tráfego. Tá galera, esse foi o modo ultrapassagem no qual eu desisti de jogar com o controle, com o volante e passei a usar o teclado. Eu comecei a usar o teclado primeiro, porém com o teclado também não deu muito certo. Então eu fiz uma mistura meio doida, que é esse começo aí, de controle, né? O controle do Xbox com o pedal do volante. Eu estava controlando a aceleração e o freio com os pedais do volante. Até que deu certo no começo, mas eu estava sentindo uma certa dificuldade. E para comprovar o que eu estava pensando, eu passei a usar somente o controle. Vocês vão ver aí na frente, que vai ter um cortezinho, né? Vai ficar meio estranho. Foi na hora que eu pausei o jogo e troquei para tudo pelo controle do Xbox. Já está chegando essa parte. E eu senti uma melhora muito grande, que foi de cara que eu consegui melhorar bastante o jogo. Então, eu já tinha falado para alguns amigos, eu falei assim, caramba, esse jogo está parecendo um jogo exclusivo de Xbox. Ele está muito parecido a um jogo exclusivo, né? E eu acho que isso, eu pegando o controle e usando... Aí, ó, foi essa paradinha. A partir desse momento, eu vou estar jogando com o controle só. E eu notei que, apesar dos pesares, eu fui um pouco ruim e tal, mas a minha adaptação foi quase que imediata ao jogo, tá? Eu passei todo esse tempo aí lutando, sofrendo para tentar jogar com o volante e não consegui, galera. E com o controle aí, mudei e quase de cara eu consegui. Então, isso para mim ficou claro que esse jogo, ele foi feito para ser jogado com o controle do Xbox e até mesmo com o teclado, tá? Eu joguei um pouco com o teclado e não foi tão ruim assim. E eu vi gente no multiplayer jogando muito bem com o teclado, só que com o volante eu não encontrei ninguém que estava tentando, mas... Os outros que jogaram com gente que estava com o volante, quem estava com o volante realmente reclamou muito, tá? Não foi feito para isso esse jogo. Então, eu vou estar mudando essa série, eu vou jogar com o controle do Xbox, tá? E de um jeito arcade, que é o jeito que o jogo está pedindo para ser jogado. Eles tentaram fazer uma mistura aí de simulador com arcade, né? Não é nem tanto para um, nem tanto para outro, para tentar agradar gregos e troianos, mas eu acho que eles deram um tiro no pé e talvez não agrade nenhum nem outro. Talvez mais quem gosta do arcade, né? Que ele está mais puxado para o arcade, porque é para simulação. Tanto é que a visão de dentro do carro foi tirada, né? Isso mostra aí que o foco deles era mais o arcade. Então, galera, eu vou... Foi esse o recadinho que eu queria passar. Vai ter aí as últimas corridas, que vai ser o modo confronto, tá? Que eu vou ficar um pouquinho quieto aqui, porque as informações eram essas que eu queria passar, beleza? Curtam aí o vídeo. As ruas de Chicago têm formato de grade. Tome cuidado nas curvas em 90 graus. Se for tentar passar, fique ligado. Ele vai buscar o contato para te eliminar. That's right. Tá. Não é proof doоты. Maravilha! Abertura Ao pilotar este carro é importante controlar as saídas de traseira. Use as derrapagens para ganhar embalo na saída das curvas. Abertura 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 O primeiro lugar você deu um show!! As retas são bem rápidas aqui, só tome cuidado para não perder os pontos das freadas. Fique esperto no setor 2, você já teve problemas por ali antes. Fique esperto no setor 2. Então vai ficar esse o recado aí que eu vou mudar o estilo de jogo, a visão e o controle né, pra estar jogando melhor aí, que é infelizmente o que o jogo pede, não era isso que eu queria e não era isso que eu estava esperando desse jogo, mas vai ter que ser assim né, pra gente tentar fazer alguma coisa. Então se vocês gostaram desse vídeo, dê um gostei, se vocês gostaram bastante, favoritem e se vocês não estiverem inscritos no canal, inscrevam-se aí, lembrando que você pode estar ganhando pontos com esse jogo aqui, que é clicando aqui embaixo na descrição, no link que eu vou deixar aí pro Team Partners né, se vocês não conhecem o Team Partners, dê uma olhada, que também explico em um vídeo aí tá galera. Então, um abraço, tudo de bom e é isso aí.